O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 30 de setembro. Projeto de empoderamento de mulheres através do surf chega a Cabo Frio. Festival Gamboa de Portos Abertos terá desfile do bloco Prata Preta. Trilha sonora de chá é em ritmo de flashback. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Na sexta-feira aconteceu a abertura do segundo encontro de educadores do século XXI na Casa Firjan, em Botafogo, na zona sul do Rio. O evento reuniu grandes nomes da educação e profissionais da área que durante dois dias debateram o futuro da educação. Segundo o presidente da Firjan, o objetivo é promover debates inovadores no contexto educacional e favorecer a troca de experiências entre as instituições, escolas e profissionais da área, sempre com foco na melhoria da educação. É preciso que nós nos preparemos para o futuro. E esse preparo para o futuro, ele tem basicamente dois pilares, que é o aprendizado contínuo e a inovação. A Casa Firjan já é um hub de inovação voltado para entregas e de resultados sobre a nova economia. Então, com o lançamento desse portfólio voltado para os educadores, nós queremos fortalecer essa posição de apoio e desenvolvimento dos educadores dentro da nossa missão que a Firjan, SESI e SENAI têm de compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. O evento foi dividido em seis eixos temáticos, passando pela transformação digital, sustentabilidade, diversidade, e metodologias ativas e integradas, além de outros temas transversais, como a saúde mental. Todas as tendências da área e os desafios atuais foram debatidos com foco central nos professores e suas experiências. De acordo com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, é preciso construir políticas efetivas de educação integral com foco nas pessoas e garantir recursos para que os Estados também consigam colocá-las em prática. Nós temos praticamente três vertentes. Uma é a ampliação e consolidação dos institutos federais, da rede federal. Então, isso a gente tem uma forma bem definida, já está claro. A outra é a própria política, aprovada no ano passado. Então, agora começa a fase de maior desafio, que é operacionalizar. E para que ela seja bem operacionalizada, vem a terceira vertente, que é o apoio aos Estados. E o apoio aos Estados, ele basicamente parte de um escopo orçamentário. E a gente já começa esse ano com um projeto piloto chamado EMPT. E a intenção, obviamente, a partir do ano que vem, com a aprovação do PL121, é fazer sua ampliação, não para todos os Estados, porque praticamente todos os Estados já fizeram adesão ao EMPT. Mas é seu escalonamento. A secretária estadual de Educação falou sobre experiências com a inteligência artificial e lembrou que a tecnologia deve contribuir com as práticas diárias, mas nunca substituir as pessoas. Ela também destacou que os estudantes precisam estar preparados para esse futuro e que várias ações digitais já foram implementadas no Estado. Hoje, o grande desafio da educação é fazer com que esses recursos efetivamente apoiem o processo de aprendizagem, mas não substituam o professor e, principalmente, não deixe de ser o construtor efetivamente para o conhecimento do aluno. Temos espaços makers, robótica, tudo aquilo que possa levar, sim, à ampliação do conhecimento. Temos também a nossa própria inteligência artificial nas bases de recomposição de aprendizagem e contamos também com uma inteligência artificial administrativa para atender os nossos servidores. Enfim, é esse processo contínuo de trocas que vão fazer, com certeza, que o nosso cenário de conhecimento seja melhor para os novos índices que vão chegar. Ao todo, 800 pessoas se inscreveram no evento e participaram dos painéis, oficinas e palestras nos auditórios e salas da Casa Firjan. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Depois de passar por cinco estados diferentes, o projeto Águas de Gaia, de empoderamento de mulheres através do surf, chegou aos mares do Rio de Janeiro. Em seguida, a Arraial do Cabo, o Águas de Gaia fincou bandeira em Cabo Frio, onde fica até o fim de novembro. Originalmente pensado para permitir que as mulheres possam aprender o esporte e superar traumas ligados à água, o projeto tem trazido benefícios adicionais que colaboram até mesmo para a saúde mental dos participantes. A psicóloga Ariadne Oliveira conta o que tem observado nas rodas de conversa. A gente tem abraços, a gente tem se confraternizado, a gente tem falado de dores, das dores de perdas e de alegria, de ganhos. O meu lugar enquanto mulher, eu estou aqui porque desde criança eu precisei dizer não para quem me dizia não. Você não vai conseguir? Não, eu vou conseguir. Enfim. Então, isso parece que é um grito de guerra também. E é emocionante ouvir isso. São mulheres que não se conhecem, mas que se entrelaçam. O eu surfei é o eu acredito em mim. Eu posso. Eu penso que seja isso. Então, assim, eu estou muito emocionada de estar vivenciando isso. Eu já fui para a água. Não fiquei em pé na prancha, mas é um outro mundo. E é isso. Eu concordo com elas. É surreal. O projeto oferece alimentação, transporte e cuidadoras para que as mães possam ter com quem deixar seus filhos e fazer as aulas. Cada mulher ou ONG que tenha interesse em participar pode entrar em contato pelo perfil oficial do projeto no Instagram. O chá musical da Casa Julieta de Serpa, na Praia do Flamengo, está com nova programação. Com a idealização e direção geral de Carlos Alberto Serpa e direção musical de Cirano Salles, o espetáculo De Repente Flashback, rememora sucessos das décadas de 1960 a 1980 com muita dança e estilo. O menino do chá é uma atração à parte. Pães, croissants, torradas, bolos, frios, sanduíches, croquetes, empadinhas, biscoitos, doces e o já famoso chocolate quente. O chá acontece de quarta-feira a domingo, das quatro da tarde às sete da noite. E as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp 21 998 230331. E vai ter carnaval fora de época na sétima edição do Festival Gamboa de Portos Abertos, até domingo, com programação gratuita. O bloco Cordão do Prata Preta, que há mais de 20 anos desfila na Gamboa, vai sair em cortejo pelo bairro na próxima sexta-feira, a partir das sete e meia da noite. Um dos locais mais emblemáticos para a população negra no Rio de Janeiro, a Gamboa vai se agitar com o festival, que envolverá mais de 400 profissionais em 30 espaços culturais da região. Durante os oito dias do Festival Portos Abertos, o público vai contar com shows, exposições, performances teatrais, palestras, oficinas e muita música. Todos os shows serão na Praça da Harmonia. No sábado e domingo, a praça vai receber também uma feira de artesanato e gastronomia. A urologia, frequentemente associada à saúde masculina, também tem colaborado muito em relação à qualidade de vida da mulher. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária, por exemplo, atinge 45% das mulheres contra 15% dos homens acima dos 40 anos de idade. O repórter Paulo Vitor Viviani tem mais informações sobre as novidades nessa área da medicina. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Vicente, é muito importante a gente trazer essas questões relacionadas à saúde, que afetam a população, dialogar, debater sobre os efeitos e as causas também a respeito desses problemas de saúde. Hoje eu converso com o urologista Lucílio Medeiros. Bom dia, doutor. Essa questão da infecção urinária, ela afeta mais as mulheres. Isso é devido a alguma causa específica? Olha, essa questão da infecção urinária está muito relacionada à idade também. Entendo? Uma idade mais jovem é a mulher, na idade mais madura o homem, mas para a idosa volta a ser a mulher. Isso tem como consequência de uma alteração hormonal, de um ressecamento vaginal, alteração da flora vaginal. Isso tudo facilita com que a bactéria suba e provoque a infecção. E o homem idoso, por ter uma uretra mais longa, isso é muito pouco comum, entendeu? Em relação à incontinência urinária também, que é a perda involuntária da urina pela uretra, tem afetado as mais mulheres também. O que provoca essa doença? Tem algum motivo específico? Tem, tem um motivo específico e são dois. O primeiro é relacionado ao assoalho pélvico, que em função de gestação ou da própria idade, alteração hormonal, fica mais frouxo. E é aquela perda em que a mulher perde ao tossir, ao espirrar, ao fazer um exercício na academia, ela não consegue conter a urina. Para esse tipo de incontinência, o tratamento, via de regra, é fisioterapia ou cirúrgico. Existe uma outra incontinência associada a uma contratilidade da bexiga maior, chamada bexiga hiperativa. E aí o sintoma é diferente. A mulher tem o desejo e não consegue chegar ao banheiro antes que perca a urina. E para isso, o tratamento é clínico, com medicação, se não houver resposta, até a colocação de botox na bexiga. É, doutor, gostaria que você explicasse também sobre o uso do botox nesse tipo de tratamento. É porque o botox faz mais ou menos o mesmo efeito que faz quando aplicado no rosto, que é a paralisia da musculatura. Entendeu? As mulheres usam muito porque elas tiram as marcas faciais porque o músculo não contrai mais. E na bexiga ela tem esse mesmo efeito. A hiperatividade vai embora porque a contratilidade diminui pela ação do botox. Entendeu? Doutor, e a cirurgia robótica vem sendo muito utilizada. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes da nossa entrada ao vivo que são muitas as vantagens. Quais são essas vantagens que vêm contribuindo com esse uso da cirurgia robótica? Olha, a gente brinca no meio urológico que a cirurgia robótica foi feita para a próstata. Os outros usam por abuso, mas que ela foi feita para a gente operar. E é uma quantidade de vantagens absurdas. Menos transfusão, menos incontinência, menos impotência, uma recuperação muito mais rápida. Sai do hospital mais cedo, retoma as atividades bem mais cedo. Então, é perfeita. Nos idos de 90 o paciente gastava 5 dias, era transfudido em 2, 3 unidades de sangue. Ficava umas 15, 20 dias bem pletórico. Hoje não. Hoje, com uma semana, o paciente não se sente mais operado. E a gente, dependendo do trabalho do paciente, pode até liberar ele para trabalhar com uma semana, 10 dias, o que antigamente era inviável. Doutor, falando agora sobre a questão do câncer de próstata, ainda existe um preconceito do homem em realizar esse exame de toque? Gostaria que você deixasse um recado sobre a importância de realizar esse exame. Olha, já diminuiu bastante, mas ainda existe. Ainda tem um percentual de pacientes consideráveis que vêm ao consultório por ordem da mulher, da esposa. Entendeu? E realmente tem esse preconceito. Mas, a grosso modo, para que fique fácil entender, são três formas de avaliar a próstata. Por ultrassom, pelo PSA e pelo toque. É como se você estivesse abrindo mão de um terço de acurácia de diagnóstico. Não tem sentido, é um exame muito rápido, leva 10 a 15 segundos e não causa dor, não causa um certo desconforto, mas não tem dor. Então, não tem sentido ter medo do exame, que é muito rápido e, às vezes, muito preciso. Tanto que tem qualquer consultório de urologista, você vai ver que ele já pegou um paciente com PSA normal, a ultrassom normal, e que levou ao diagnóstico do câncer de próstata foi o toque. Então, ainda não tem nada que substitua e é importante fazer. Para a prevenção, não temos nada de específico, não temos uma medicação. Basicamente, hoje em dia, é dieta. Se você puder evitar os fast foods, os multiprocessados, você diminui muito a incidência. A dieta mediterrânea é muito estimulada, porque ela é rica em tomates, em azeites, que são muito bons para a saúde, como um todo, e ajudam também na prevenção na próstata. Doutor, a importância também de realizar os exames periodicamente, por conta de ser importante também um diagnóstico recente, mais recente da doença. Sim. Hoje em dia, mudou um pouco o protocolo, os pacientes que têm parentes em linha direta com câncer de próstata, eles têm que começar a avaliação aos 45. Os que não têm nenhum parente na família linha direta, eles começam aos 50 anos. E é importantíssimo, e aí, com o exame, o seu urologista vai decidir se você vai fazer um controle anual ou semestral, de acordo com o que ele encontrar no exame físico, nos exames laboratoriais e de imagem. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradeço ao doutor Lucilio. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela, Resende está nublado, 21 graus nesse momento. Valença, também nublado, 19 graus. Japeri está com sol, 24 graus. E Santo Antônio de Pado, também nublado, 21 graus. Nesse momento, vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, o tempo amanheceu com sol, sem nuvens, não há previsão de chuva para hoje. Nesse momento, faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 34 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.